o salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área e antes de começar esse vídeo eu quero deixar registrado aqui crianças cigarro faz mal não fumem isso é errado ok assim a gente às vezes precisa falar logo óbvio né cara porque a internet se tornou um lugar bem perigoso então é capaz de alguém pegar esse vídeo aqui e clipar algum momento então pegar só também do vídeo espalhar por aí ela é um macho geek que estimular as pessoas fumando a fumar estimular que as crianças fumem tudo mais e não é disso que se trata esse vídeo obviamente então é preciso deixar as coisas claras aqui logo no início beleza bem mas eu tô vindo aqui falar sobre essa notícia aí que foi publicada publicada pelo site Rolling Stone e a hora novamente aí se metendo e e colocando o dedo aí nos filmes tá esse e dessa vez a hora e proibiu aí o ator Colin Farrell de usar um charuto para completar aí a caracterização do virão do vilão perdão pinguim então eu vou ler essa notícia junto com vocês e comentar um pouco também a minha opinião mas antes da gente continuar eu tenho uma pergunta para você ver se você já é inscrito aqui no canal você é inscrito na macho geek caso você ainda não seja inscrito se inscreva e ative o Sininho essa força aí para a gente ajuda a gente a crescer o canal aqui no YouTube recentemente nós chegamos a marca aí de dois mil inscritos então muito obrigado a todos que estão inscritos aqui no canal que nos acompanham que ajuda a gente aí na divulgação que compartilha os vídeos aí com os amigos os grupos cara vocês são fera muito obrigado pela força aí que vocês têm dado beleza bem mas vamos ao que interessa então que é ler a matéria aí da Rolling Stone e ela diz o seguinte The Batman Warner Bros. proibiu o pinguim de fumar no filme entenda o ator Colin Farrell falou sobre como o filme The Batman mostrará um pinguim diferente do que conhecemos nas HQ Colin Farrell revelou que a Warner Bros. proibiu o pinguim de fumar em The Batman entrevista ao canal do YouTube Jake Stakes o ator falou sobre como o estúdio é cauteloso em relação a cigarros em filmes de super-heróis lutei bravamente por um charuto cheguei a dizer em um momento posso ter um apagado e eles disseram não disse Farrell após ser questionado sobre quanto falta para Oswald Chesterfield ele deve usar esse sobrenome não deve usar o cubo pode ainda mas enfim Oswald Chesterfield evoluir completamente para o pinguim em seguida Farrell disse que o público conhecerá uma versão do vilão diferente da que conhecemos nas HQs o Oz e com o Oz que encontramos não incorporou a energia do pinguim que reconhecemos os quadrinhos originais e dos filmes anteriores o ator continuou vou ver se isso acontece novamente adoraria explorá-lo porque ele não é um subchefe ele não é um chefe ele é apenas um soldado de Falcão esta fase mas ele tem uma grande ambição e sonha em fazer grandes coisas e aqui vem informações do filme do The Batman né que estreia agora em março é 4 de março né no caso a estreia do filme e eu achei essa notícia muito engraçada cara porque assim agora pelo jeito até os vilões precisam ser politicamente correto e não podem aparecer aí com um charuto um cigarro assim os vilões agora estão se tornando exemplo saca eu lembrei também do Coringa que se tornou um ativista é como vocês podem ver nessa manchete publicada no ano passado que diz Coringa está lutando contra mudanças climáticas em nova HQ e pelo jeito cara os vilões estão se tornando exemplos aí né cara então as coisas estão se invertendo daqui a pouco baixo nem precisa cara virar um herói não precisa mais de batman porque é esses vilões aí já são seres humanos evoluídos né o bastante e daqui a pouco na verdade eu acho que do jeito que as coisas estão os papéis vão se inverter e o batman vai ser um vilão vão falar aí que e ele tá batendo muito nos bandidos eles são apenas vítimas da sociedade tudo mais eu acho que daqui a pouco o batman viram o vilão da história e os vilões aí passam a ser os mocinhos e é isso que eu acho ridículo cara porque para mim não faz sentido tipo a começar que eles são os vilões saca eles não tem que dar exemplos tem que realmente ser pessoas e tem um caráter duvidoso assim ou então que fazem coisas politicamente incorretas o charuto aí no caso faz parte do visual do pinguim e eu acho estranho que eles não não permitirem que isso seja feito aqui tem uma imagem do qual é o caracterizado aí é usando um charuto claro ficou muito legal essa imagem de estar com um monóculo ali com a cartola só tá faltando guarda-chuva aí para ficar sem por cento acho que ficou muito boa essa imagem aqui que fizeram e tomara que ele evolua né cara nos filmes aí fique dessa forma bem é o meu pinguim por enquanto preferido é o duelo dele devido né ele devido ficou muito bem caracterizado e como vocês podem ver aí também ó ele tinha um cigarrinho fumar um cigarrinho também de vez em quando é o dele devido ficou excelente como vilão aí como pinguim é o meu favorito até aqui cara mas eu gosto com inferno também tomara que ele consiga é fazer um grande vilão tomara que a hora e também deixe né cara ele fazer um bom trabalho porque assim fica difícil e assim é eu acho bem estranho uma criança que olha uma imagem dessa como o dele devido aqui ou com os desenhos também do 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 pinguim cara com cigarro eu acho estranho uma criança ficar interessada em fumar por causa disso porque o pinguim é uma figura meio grotesca assim né cara não é um ele não faz um gesto assim digamos é com glamour de fumar ou algo do tipo muito pelo contrário a gente tem certo até repulsa pelo pinguim eu acho estranho uma criança que olha isso e acha legal olha vou começar a fumar porque o pinguim fuma acho meio estranho isso no meio mas assim cara hollywood ela é meio esquizofrênica é ela não consegue ser uma indústria que tem um pouco de bom senso ela não consegue ficar no meio termo saca ela só vive entre extremos é impressionante porque no passado é os estúdios aí encheram o bolso de dinheiro com com as marcas de tabaco né cara das marcas que vendiam cigarros porque é eles cobravam em publicidade dessas marcas e colocavam os achos aí os grandes achos de hollywood fumando loucamente nos filmes e não de uma maneira assim é que fosse ruim eles colocavam todas as cenas meio sensuais assim o traziam é um certo glamour para situação que era de fumar eles mostravam as marcas de cigarros né caro então os atores falavam as marcas dos cigarros e havia um certo glamour assim uma glamourização atividade no ato de fumar né cara que o hollywood meio que estimulava nessas cenas e agora eles já partiram para o outro extremo que é o que é o extremo do político politicamente correto então não pode aparecer absolutamente ninguém com cigarro charuto é proibido saca pelo jeito nem os próprios vilões podem aparecer e isso já é um pouco de exagero né cara ao meu ver eles passaram um pouco dos limites aí nessa decisão então tem que haver um meio tema ali existem personagens que e faz sentido desaparecerem com o cigarro com charuto talvez assim não precisem aparecer fumando loucamente ou de uma maneira glamourizada mas é eles fumam né isso faz parte existem pessoas que fumam que fuma um charuto que fuma um cigarro que fuma um cachimbo e etc então não vejo nenhum tipo de problema você representar pessoas assim na tela como é no caso aí o vilão do pinguim então eu acho isso meio exagerado e radical demais e é mais uma vez aí a Warner se metendo aí né cara no filme para agradar aí essa galera defende extremamente esse politicamente correto então na minha opinião isso só prejudica para mim não tinha problema nenhum você se manter fiel aí ao visual do vilão não acho que isso influenciaria as crianças os adolescentes de alguma forma que assistem essa produção a fumar ou achar que o cigarro legal bem é claro que essa é apenas a minha opinião e agora eu quero saber o que que vocês pensam a respeito disso comenta essa opinião eu prometo que eu vou ler e vou responder e caso você não seja inscrito aqui no canal se inscreva e ative o sininho isso é importante pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos e caso você tenha gostado desse vídeo senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação compartilha esse vídeo aí com seus amigos os grupos de Zap do telegram nas suas redes sociais ajuda a gente aí dá essa força para a gente crescer o canal aqui no YouTube Beleza então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí